Eu tenho uma polêmica aqui. Eita, nós. Vou falar, tá? Vou falar. Você que tá vendo? Eu que tô vendo. Aqui, ó. Vamos lá. A pergunta é... Como você reage ao ler comentários de fãs que ainda chipam a Luara e o Titi? Titi Maia. Titi. Titi. É, é Titi, né? O Titi Maia. Titi. É Titi Maia? É. Titi. É, Titi. Eu falei Titi. Falou o Titi do Corinthians. Falou do Corinthians. Fala muito! Primeiro Corinthians, agora do Flamengo. Fala muito! Agora do Flamengo, que era da seleção brasileira. Então, como você reage em relação a isso? Cara, eu acho que uma coisa... Uma coisa não. Nada afeta a gente, assim, porque o nosso relacionamento, eu e a Luara, porque o relacionamento é nosso, não é das pessoas, né? A gente se blinda muito, né? No caso, a gente é muito blindado, tem muito amor e muita amizade acima de tudo. Então, tranquilidade total. De boa. Você lê, faz parte, porque tem fãs que daí, né, mano? Faz parte, tá engajado. Cara, acho que isso que ele falou, cara, foi uma coisa que foi muito foda. O relacionamento é deles, velho. É isso, né, cara? Exato. Vai ter gente que vai falar muita coisa, vai ter gente que vai sair da órbita com pensamentos, mas, né, a vida diz respeito a vocês dois como casal, né? E sempre vai ter as pessoas. É, que é uma vida pública, né, cara? Sim, não tem jeito. Ó, tem...